No quadro Mundo Animal de hoje vamos conhecer um pouco sobre as Pet Seaters, que são as babás de animais de estimação. É um serviço que vem sendo cada vez mais procurado. Serve para quem viaja, que não pode levar os bichinhos, ou também para quem vive fora de casa, no trabalho, por exemplo, mas que quer deixar o seu animalzinho numa boa. Não conhecia? Então confere como é que funciona. O dia começa cedo para a Karen. Às 7h30 ela já está em cima da bike para atender o primeiro cliente, ou melhor, clientes. Na casa da Isabel são cinco pets, três cães da raça Yorkshire e dois gatos. Quando a Isabel viaja lá para o interior de São Paulo, a terra dela, é a Karen quem fica responsável por cuidar da galerinha. E não é só água e comida não. Brincar, jogar bolinha, dar carinho e atenção aos bichinhos. Tudo isso faz parte do serviço. E a Isabel pode viajar tranquila. Depois que a gente já conhece a Karen há bastante tempo, né, já conheço o trabalho dela, eu me sinto segura, sim. Eu prefiro do que deixar em um espaço que seja estranho a elas, né, pelo menos a que elas estão em casa. Quando eu chego eles estão normais, não estão estressados nem nada. Uma hora depois, lá está Karen de novo em cima da bike. No caminho, para fazer a alegria de mais um cliente, chegam a ser cinco por dia e ela pedala uns 20 quilômetros para dar conta de todos. O trabalho agora é na casa do Didio, esse cara aí. A tutora dele está viajando e a chegada da Karen é só festa. Mantendo, né, no espaço dele, na casinha dele, seguindo as coisas que ele faria com o tutor, isso mantém o animal mais saudável, né, e mais tranquilo também. Ele vai seguir a minha rotina a partir do momento que eu venho, e aí ele se habitua àquela pessoa, né, e tem total confiança. Então o trabalho fica muito mais leve, tanto para mim quanto para ele também, muito mais seguro. A Karen e o Gigi já brincaram bastante aqui nesse terreno, e agora eles vão para 40 minutos, mais ou menos, de passeio, porque esse cara aqui precisa gastar muita energia. Depois ele volta para cá, brinca mais um pouquinho, e aí a grande recompensa, um belo prato de comida. Tchau, amigo. Antes da comida, uma pausa para mandar um recadinho para a família do Didio. A Karen faz questão de informar os tutores sobre como vão as coisas. Ouve só. Oi, Thalita. Mandando notícias do Didio para você. Ele está super bem, acabamos de retornar de um passeio, e agora a gente vai alimentar ele, dar um pouquinho de água e brincar mais um pouco. Mandando notícias. Dá um beijo, Didio, para sua mamãe. Tchau, querida. Beijos. Todos os meus clientes eu sou bem apegada e são parte de mim, assim, também. São como se fossem meus, de verdade. Tanto quando eu vou na casa deles, a gente brinca também, mesmo em visitas, que alguns clientes eu acabo virando amiga por esse trabalho mesmo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti